Sete propriedades rurais em um raio de 10 mil hectares foram destruídas por um incêndio registrado na última terça-feira em Ouro Branco do Sul. Além das fazendas, as chamas atingiram plantações com milho pronto para ser colhido e atingiram também um trator e uma grade aradora. A concessionária que administra a BR-163 foi acionada para atendimento a um incêndio no quilômetro 12. A concessionária enviou ao local um caminhão-pipa para a contenção das chamas e acionou o corpo de bombeiros para prestar atendimento à ocorrência, visto que o incêndio era de grandes proporções. O trabalho da equipe da concessionária que administra a via foi encerrado às 17h47, porém devido à grande quantidade de fumaça sobre a pista, o tráfego fluiu com lentidão até ser normalizado. Devido ao tempo seco, nos últimos dias foram registradas diversas queimadas rurais no estado de Mato Grosso.